O projeto foi relatado pelo deputado Ismael dos Santos. O PL de 2015 obriga as instituições financeiras que operam com cartões de crédito a disponibilizarem serviços de alerta de compras e fechamento de faturas. Foi aprovado por unanimidade. O comerciante vai ter, não só o comerciante, mas também o próprio consumidor, vai ter esse alerta, essa disposição de estar razoavelmente amparado pela lei em casos em que houver, infelizmente, divergências no que diz respeito ao crédito ou débito do cartão. Outro PL aprovado na comissão foi o relacionado a pessoas com deficiência visual. O projeto assegura a eles o direito de receberem as certidões de registro civil confeccionadas no sistema de leitura em braile. Ainda que esse documento tenha que existir da forma tradicional para apresentação, em órgãos ou mediante alguma comprovação, mas para a sua própria informação é importante a obtenção desse título na linguagem braile para que ele próprio possa ter o acesso às suas próprias informações. Os deputados também aprovaram a realização de uma audiência pública dia 4 de agosto. O assunto, a defesa do SUAS, Sistema Único de Assistência Social.